Papo Cristão Fala pessoal, nesse exato momento eu estou aqui com um dos pastores mais queridos do município de Breves Ele que é pastor aqui do Templo Central da Assembleia de Deus no município de Breves Na nossa amada e querida Ilha do Marajó Estou aqui do lado do pastor Darlon Leão Pastor Darlon Leão, isso aqui é o Papo Cristão Primeiramente a gente agradece o convite de você ter aceitado de falar um pouquinho Uma porção das Sagradas Escrituras para quem está assistindo a gente aí E para quem está ouvindo a gente pelo rádio também A gente agradece por você trazer aí uma porção da Palavra de Deus para os nossos telespectadores e ouvintes Pastor Darlon Leão, a gente começa logo assim nesse tete-a-tete aqui Imagina que eu quisesse ouvir um pouco de Jesus A primeira pergunta que eu lhe faria aqui é quem é Jesus Cristo? Rodrigo, é uma alegria estar participando desse quadro especial, dinâmico e bom Falar de Jesus é muito fácil, não é difícil não Porque falar de Jesus é você... Você lembra do sacrifício que aconteceu na cruz Lembra da doação, lembra de João 3,16 Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira, um amor tal Então falar de Jesus é falar de algo muito bom, especial O Redentor, o Salvador, o Criador Então falar de Jesus para a humanidade é dizer assim Eu estou falando algo para você que vai mudar a tua história Eu estou falando algo desse alguém que vai mudar a tua vida Então Jesus para nós é o nosso Salvador É o nosso Redentor, do nascimento ao sofrimento, a sua morte e a sua ressurreição Se não fosse ele ter morrido lá naquela cruz, lá no Calvário Onde a gente não estaria nesse momento, né Pastor? Sinceramente, se não houvesse uma doação do Pai Em Isaías de quem enviarei e quem irá por mim Houve uma disposição, disponibilidade do próprio Cristo, do Filho Vim encarnado de homem, nasceu de mulher Cresceu como qualquer criança, adolescente e jovem Teve sua fase adulta com os discípulos Trabalhando já, executando a obra, uns 30 anos Foram 3 anos e meio de trabalho e execução na obra E é o seu sofrimento de morte de cruz, de doação por todos nós Então, a sua pergunta foi O que seríamos nós, se não fosse Jesus? Tá certo, aqui no Papo Cristão, como é algo muito dinâmico Como você falou agora há pouco, né? A gente vai direto ao assunto, a gente vai aqui para uma pergunta aqui De um telespectador Vamos lá, pode colocar na tela aí No livro de Gênesis, diz que o universo foi criado por Deus Já a grande maioria dos cientistas, no entanto Está convencida de que o universo nasceu de uma gigantesca explosão inicial O chamado Big Bang Vamos lá, Pastor Darlon, é com você É assim É fato que vai existir várias teorias Isso aí, isso aí Nenhum de nós estamos isentos de teorias, de situações Mas, biblicamente falando Deus criou todas as coisas No capítulo 2 de Gênesis Do Gênesis Ele diz assim Assim foram acabados os céus e a terra e todos o seu exército E havendo Deus terminado no dia sétimo A sua obra que fizera descansou Então, provado na Bíblia que tudo que foi criado foi Deus que criou Inclusive o homem, que já é mais para frente Vamos ver a criação de Deus Da belíssima forma do homem e da mulher Independente então da tese dos cientistas Você, Pastor Darlon e todo mundo que acredita no que está escrito na palavra de Deus Preferem ficar com o que está na Bíblia Com certeza Eu prefiro ficar com o que foi escrito pelo próprio Deus Através da inspiração divina dos homens E que Deus criou todas as coisas Tá certo Vamos aqui para mais uma pergunta Pode colocar na tela aí Tem seis livros que não estão em algumas Bíblias Por quê? Tá certo Que pergunta, hein? Tá aí, Pastor Darlon, Leão é com o senhor Rodrigo, é uma pergunta assim Que todo mundo faz, né? Porque quando pega uma Bíblia Essa Bíblia aqui Ela contém os 66 livros históricos e outros E a gente vai encontrar alguns livros que não estão aqui E estão em algumas Bíblias De outras editoras, né? Outras editoras que não estão aqui Então, tem toda uma questão de canonização Por não se achar assim Com o respaldo Espiritualmente falando No sentido Correto Aí Por esse motivo Não encontra aqui Então Todos os livros foram muito bem analisados Tudo muito bem colocados E canonizados Tá certo Vamos aqui para mais uma pergunta Que pode colocar na tela aí Como surgiu a Bíblia? E qual a certeza que temos De que foi Deus que a escreveu? Tá certo, Pastor Darlon, Leão Na parede aqui, né? É assim É muito, muito importante Essa pergunta De como surgiu É porque assim Antigamente Eram os pergaminhos Eram escritos E Você já imaginou Você pegar o livro do profeta Isaías Que tem Mais de 60 capítulos Cada capítulo São diversos versículos, né? E você Pegar aqueles pergaminhos E Começar a ler Então Começou a surgir A questão De De colocar no livro Há muitos anos atrás Né? Para que houvesse Um Um trabalho Mais específico Uma leitura melhor Uma leitura dinâmica Hoje você Você pega a Bíblia E você tem A Bíblia vai falar sobre A sociedade Vai falar sobre o gênero Vai falar sobre alimentação Então Tudo você encontra aqui Imagine você pegar isso aí Há Quase mil anos atrás Né? Quando ainda A Bíblia não estava Nessa formação Aí eu gostaria de falar sobre É Amor Então tem que pegar Ah, essa carta aqui De Paulo Está ali ainda Então hoje Você tem Uma Uma habilidade melhor De pegar É uma biblioteca Em um livro só E E O outro ponto da pergunta Pastor Qual é a veracidade Como é que as pessoas Podem Crer Que ela Realmente foi Deus Foi essa pergunta Que realmente foi Deus Que escreveu É A gente não tem dúvida Que Que Foi uma inspiração de Deus Para todos os homens Que escreveram esses livros Tipo Moisés Do Pentateuco Foi o próprio Deus Destruindo cada um Não que Deus pegasse uma caneta E fosse escrever Mas que cada um Foi usado por Deus Para escrever o livro Tanto que Paulo fala para Timóteo Que toda a escritura Inspirada por Deus Inspirada Então é algo muito especial Todos foram inspirados por Deus Em fazer cada livro Tanto as cartas de Paulo Quanto de Pedro De João Isso aí pastor A gente pode dizer Que isso é ter fé É acreditar no invisível Evidente Com certeza É tipo assim Quando você vai fazer O juntamento dos livros Da Bíblia Que você vai Para a história Que não dá tempo De a gente fazer Falar sobre a história Da Bíblia Talvez no outro quadro Poderíamos falar Sobre a história da Bíblia Seria algo muito especial Que a gente ia pautar Cada situação Mas não há dúvida De quando você Começa a ler esse livro Ele vai te dar Todo o recurso Que você necessita Então não vai ficar o mesmo Jamais Não tenham dúvida Que há uma transformação Real e evidente Na vida de cada ser humano Se ler esse livro aqui Chamado Bíblia Sagrada Tem mais uma pergunta Se tiver pode colocar na tela Qual a diferença Entre seita E religião Tá certo Tá aí a pergunta Pastor é com o senhor Muito bem Aqui no capítulo 4 De 2 Timóteo Ele Versículo 3 Ele diz assim Pois haverá tempo Em que não suportarão A sã doutrina Pelo contrário Cercar-se-ão De mestre Segundo as suas próprias Cobiças Como que Sentimento Coceira nos ouvidos E se recusarão A dar ouvidos A verdade E entregarão As fábulas Então Eu vou falar assim Por nós Acreditar Na nossa religião Que a religião Ela é uma É algo natural De Deus Algo orgânico Do Espírito Santo Em que acreditamos É um ser todo especial Que é Que é Deus Aí vem a família Vem os valores É E vem também Principalmente O crer Né Que A gente comentou agora há pouco Né O crer A Bíblia diz E o crer Vem pelo ouvir E ouvir O que é A palavra de Deus Então Se falar de seitas A gente vai falar De muitas coisas Né E são Já vai ser A desistência De algo Né É você desistir De crer em algo Né E E colocar Você vai centralizar Algo Que é fora Do Do contexto Vamos supor assim Tá certo Pastor Darlon Leão Que mensagem A gente chegando aqui No final do bate-papo Agora Que mensagem Olhando pra essa câmera Você deixaria aqui Pra toda a comunidade E quando eu digo comunidade Comunidade de modo em geral Porque a palavra de Deus Ela é pra um todo Né pastor Ela é pro evangélico Ela é pro católico Ela é até pro ateu Só de repente Esse cara não era ateu Tava só se enganando Né Na verdade é pra um todo Pra todo mundo É pra quem quer Pra quem crê Pra quem não crê Pra quem tá sedento da palavra Pra quem acha Que não tá sedento da palavra Então ela é pra um todo Ela foi feita Pra todo mundo Que mensagem Você deixaria Pra comunidade brevense Que tá nos assistindo Da parte de Do nosso Senhor Jesus Cristo Rodrigo Breves é um É um É uma cidade Muito religiosa Né Então É Existe um crer Em cada pessoa Em cada Cada brevense Né E eles acreditam Tem aqueles que Que estão de manhã cedo Ali Nas suas igrejas Adorando ao Senhor Entendeu Servindo a Deus E tem aqueles que Fazem por fidelidade Por ser fiel mesmo Então a palavra que eu deixo Para o povo brevense hoje é Não deixe de crer Não deixe de ter Jesus Como o salvador da sua vida É Assim como foi escrito Que Jesus é o caminho Jesus é a verdade E a vida Ele tá dizendo assim Caminho Para seguir Verdade Para prosseguir E vida Sustento Então essa vida Que Jesus nos dá Vamos aproveitar a oportunidade Não deixe de servir a Jesus Não deixe de De estar na igreja Tá certo Pastor agora um convite especial Você que pastoreia Uma igreja E uma igreja muito famosa Aqui no município de Breves Que é o templo central Da Assembleia de Deus Quais são aí Os dias de culto Faça um convite especial Para as pessoas poderem vir aqui Porque eu acredito Que a porta está aberta Sim Tempo central da Assembleia de Deus Nós temos nosso pastor presidente Que é o nosso pastor Marconi Oliveira Que é o pastor presidente E supervisor Da região de Breves E a gente aqui Como vice-presidente E pastor Do tempo central Como dirigente A gente lança o convite aqui Nós temos programações Segunda-feira Que é a Assembleia Geral No domingo A gente tem a escola dominical Pela manhã às oito horas O culto à noite Cada domingo Ele tem uma dinâmica Inclusive esse domingo Agora vai ser culto de missões Culto de missões Ele abrange assim Nós temos quatro missionários Que a igreja Assembleia de Deus Em breve sustenta Esses quatro missionários Que estão na região Do Marajó Que são as regiões bem difíceis Estão lá atendendo o povo Orando pelo povo Cantando com o povo E visitando A quarta-feira E a sexta-feira Aqui no tempo central Nós temos os arais de culto Tá certo pastor Um abraço pro senhor E muito obrigado Pela disponibilidade De falar um pouco aí Do rei dos reis Do senhor dos senhores Do maravilhoso conselheiro Do nosso mestre Jesus Amém Estou grato a Deus Estou feliz Por esse quadro E próxima vez A gente volta aí Com mais informação E vai dar certo No nome de Jesus Já quero aqui Abençoar este programa Esse quadro E vai E dizer que Deus está nesse negócio Amém Amém Que Deus abençoe a todos Em nome de Jesus Aqui é Rodrigo Souza O pastor Darlon E toda a equipe aqui A N Nosso cameraman Josias Estamos aqui Nesse templo lindo Que é o templo central Da Assembleia de Deus Em breves Aqui é Rodrigo Souza Para Marajó TV E Rádio Marajó FM Papo Cristão